e aí é e aí é e aí e aí eu vou deixar precisar mais de um amonggles, eu só o flash da flash galera um zilhão de e galera hoje eu coloquei uma bombilde aqui na última vez hã não me deixo neio fazer uma pesca Tem um monte de coisa. Meu Deus. Beleza. Vou colocar quem? Todo mundo. Eu vi o azul matando. Bem raspo. Vai sair o vídeo às 12 horas. Ah, o Golden White? Não, eu não sei o que é. Eu não. Sei não. O Golden White ali? Tá perto de um... Algo botando Ariel, véi. Não sei o que é azul é, mano. Eu não sei o que é azul é, véi. Eu não sei o que é azul é. Eu acertei o azul. Eu acertei. Será que é Ariel, véi? Acho que não. Acho que a gente foi do lado. Era Memo! Era Memo! Mano, só tem um vídeo em cerca de vídeo e uma pessoa só morreu. Galera, agora eu vou continuar aqui. Voltei aqui. Agora eu sou o verde. O verdinho. Eu vou ser o amarelinho. Amarelinho. Eu vou dar um chapéu de calor porque eu sou... Eu não sei o impostor. Eu sou o Detetive. Mas quero ser muito impostor. O impostor do cowboy. É sério, de dúvida, não coloque o Belu. Eita, poxa! Já só botaram a luz, véi. What the hell? Deixa eu ver. Ah, esconde, esconde. Tá lá. Biel, bora time. Tenta segundos para discutir. Mano, tem um monte de gente saindo, véi. Quem? Todo mundo tá falando o quê? Já? Quem? O cara fala... O Dog? Cadê o Dog? O Dog nem fala mais, véi. O Dog... Eu acho que... Vou esquipar. Vou dar esquia. O Dog foi embora, véi. Eu sou o Belu. Eu sou o Belu. Eu espero que eles não votem em mim só por causa do nome do Belu. Ah. Eles estão colocando... Eles estão votando Kaique. Kaique. Agora vocês ganham. Não. Nem dos dois eram impostor, véi. Eita, poxa. Deu muito. Bora ver no mapa. Aqui, ó. Tem T.S. do H2O. Vamos pro H2O, galera. Vamos pro H2O. H2O. Eita, poxa. Bora. Airan. Ah, esse daí já foi. Mano, Biel tá voltando. Todo mundo tá voltando. Aff. Aff. Não, não coloca aí não, hein. Porque aí vocês podem... Pá. Pensar que eu sou impostor. Mas eu nunca sou impostor aqui. Acho que tem uma chance muito pequena de ser... Oxe, é o marrom? Deixa eu ver. Deixa eu colocar um... Quã, 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 quã... Vou dar um skip e volto, porque eu não sei quem é, véi. Eu dei nos últimos dois segundos. Os dois, colocaram um skip e todo mundo se voltou ali, véi. Vambora ver, véi. Será não? Imposto realmente. Não galera Manci Tô bolado Vou colocar um Com o qual com letra maiúscula Para De Aperta O marrom que Eu vou botar um cair aqui logo Porque eu já tô bolado O cara discute logo O negócio não deixa ninguém fazer a teste Ah, finalmente Ele foi embora Se foi, eu vou dar uma gargalhada Aqui Foi ele, eu vou rir Ah, já era Eu já ia dizer Meu Deus do céu A gente acertou Aí eu ia ficar Aí eu ia falar Meu Deus do céu Ah, é o Não, o marrom O marrom Podia ter me matado Mas eu não Tô aqui falando O marrom O marrom tá ali do meu lado Vai me matar depois Tem que ter Tem, tem Oxe Oxe O marrom O verde que virou roxo O roxo que virou verde Eu não tô mais entendendo nada Eu não tô mais entendendo é nada Eu não tô mais entendendo é nada Isso daqui é difícil Porque eu nunca fiz Tô clicando aqui Ah, eu não posso fazer Porque eu sou um fantasma Ah, também é óbvio Ah É sério, véi Eu tô morto Meu Deus Oxe Eu morri Ou eu tô vivo Oxe Mano Mano Se eu tivesse vivo Mano O verde que Mano O verde que é mais bugado O verde nem existe O verde não existe Mano O verde nem existe Mano Quem é? Todo mundo Vota aí O marrom Não Quem foi? Não O laranja suspeito Esse jogo tá louco What? Mano Esse jogo tá muito bugado Véi Voltei uma pessoa morta Véi Mano Galera Essa aqui é a partida Mais legal No fundo de uso Meu Deus Meu Deus Do céu Eu tô vivo Ou eu tô morto E aí Deixa eu ver Eu tô morto Mas eu tô Mano Esse jogo tá muito bugado Outra vez Minha pessoa Tava morta E eu Eu tipo assim Eu não tô Mano O jogo tá louco Véi Mano Do céu Véi O jogo tá Piruta Mano Essa aqui tá muito bugada Véi É o Tony Pão Bota no Tony Tony Pão Tô votando no Tony Pão Como o curso tá vivo É o Tony Pão É o Tony Pão Mas a gente vai ganhar de hack Véi Tá bom Eu tô no Tony Pão Véi Mas esse jogo tá muito bugado A gente A gente ganhou por causa de um bug Véi Mano A gente ia perder Véi A gente ganhou por causa de um bug Véi Mano Do céu Eu vou Vou Bugar um bug aí Véi Mano Eu tô de fantasma Véi Peraí Vou te pegar Abra a porta Vem Quer abrir Abra Pra deixar Sim Voltei aqui Depois da última partida Mais bugada Ó Tem aqui um impostor Será que um impostor É sem impostor Só tá rindo do que É a Joana 2 A Joana 2 Tem uma Joana aqui Cadê a Joana Mano Eu vou ocupar na Joana É a Joana Tem um impostor aqui Tem um vermelho Que chama impostor Que tá fazendo a mesma técnica Que eu Mas Não é difícil Sem impostor Eu nunca vou ser impostor Mais nenhuma Mano Mas É a melhor Que a partida Foi Eu não vou Eu não vou falar nada Porque WTF O preto Mano Esse jogo tá mais louco Esse jogo tá biruta Mano Mano Véi O jogo agora Tá mais bugado Que tu nesse mundo Mano Tem um monte de pessoa Induda Assim ó Ando Acaba Agora tá do mapa Mano Eu vou dar H2O Ó Já pensou se morrer Isso ali Véi Aqui Não Não tem Aqui Uai Não Cadê o que o impostor Desconectou Bora pra outra Galera Voltei aqui Vamos dizer Vamos dizer Ibsenluca vai ser impostor Memcoco Bilu no nome E eu vou rezar Pra próxima partida Eu vou ser impostor Poxa Aqui tem três Aqui tem um monte Vou fazer essa aqui Que é a mais difícil Que é uma hora Galera Nunca fiz essa testes Que eu tô com medo E tem pouca pessoa que tá fazendo o task Vou falar pro pessoal fazer o task mesmo Ah é do Pyrrude O branco morreu O branco morreu E eu é Eduardo Eduardo Eu sou Bilu Eu sou Bilu Vou falar quem Verde na saia de segurança Ué Ué O senhor tava perto Verde na saia Mano Eu voto quem Eu voto No azul Verde 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 Claro Why? Vamos a gente Empate Why? Eu não entendi Ele votou em mim Ele se votou? Olha o laranja Mano O voto tá aqui Mano Eu tô desconfiando Do laranja Aí que eu vou morrer Aí Olha o laranja Ali embaixo Ele vai matar Mano Deixa eu fazer Até isso aqui Ah mano Tá agora Vai me matar Corri Mano Eu vou Eu vou sair desse caso Eu vou morrer Com certeza Porque eu não sei como é Que é um cara Oi Vamos ver onde é que tem mais task Aqui embaixo tem task A task da gasolina Que eu nunca fiz Mas Nunca fiz Na minha vida inteira Nunca fiz a task da gasolina Mas Deixa eu fazer Eu vou pegar Vivo Porque eu nunca fiz Mas gente O vídeo já tá ficando Muito longo Muito longo Eu espero que vocês tenham gostado Galera Só se vocês gostaram Deixem like Se inscreve Para dizer mais vídeos Então é isso Valeu Falou E tchau Fui E tchau